Oi, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai conversar sobre maquiagens. Eu vou apresentar para vocês uma linha de produtos voltados para preencher a sobrancelha. Recentemente a Kate Von D. lançou aqui no Brasil uma linha de produtos maravilhosos que eu estou amando usar. Já faz um tempinho que eu estou usando e assim os produtos ganharam meu coração. Eles são muito bons de verdade. Vocês vão ver. Eu vou mostrar os detalhes para vocês. E a Kate Von D. é uma marca que não testa em animais. É uma marca vegana e uma marca que tem uma qualidade que oferece uma qualidade imensa nos produtos. produtos tem longa duração, pigmentação, uma durabilidade assim incrível, um acabamento incrível na pele, gente. E é maravilhoso. E esses produtos voltados para a sobrancelha, você pode usar eles tanto para a maquiagem do dia a dia, para uma maquiagem assim mais natural que a gente ama, né? quanto para uma maquiagem artística, mais elaborada, mais criativa, mais colorida também. Eles abrem essa possibilidade. E isso é muito legal na Kate Von D. Eu considero as maquiagens da Kate Von D um investimento. Eles não são baratinhos, mas também não são super caros. Vocês encontram os produtos da Kate Von D na Sephora. E vale o investimento, meninas. Eu garanto para vocês que vale o investimento. Vou começar com os pincéis porque aplicarei o pó e o gel usando eles. Já vou logo dizendo que não viverei mais sem esses pincéis. Sério, o pincel 75 tem cerdas em dentinhos e é ideal para preencher a sobrancelha. O pincel 70 é perfeito para delinear os olhos e definir a sobrancelha. Primeiramente, repare no detalhe da embalagem. Como é linda! O pó para a sobrancelha preenche a área de forma natural. Ele é muito fácil de espalhar. Não fica marcado e usando o pincel 75 você consegue esfumar perfeitamente. E o melhor de tudo, além da naturalidade, o pó é de longa duração. E ainda é multifuncional. Você pode usá-lo como sombra também. Quem prefere preencher a sobrancelha com lápis vai amar essa versão. O lápis é de longa duração e tem uma ponta fina e de alta precisão. Com ele é possível definir e preencher a sobrancelha, criando traços que simulam os pelos. Na outra ponta ele vem com uma escovinha para esfumar e pentear os fios. Esse foi o produto que mais fiquei apaixonada. O gel também é de longa duração e você pode usá-lo tanto para preencher a sobrancelha, quanto para delinear os olhos. Não é demais? O produto também é multifuncional. O resultado é lindo. Ele está disponível em 16 cores para você usar a criatividade e até mesmo para fazer uma maquiagem artística. O azul fica lindo, como um delineado mais divertido, para dar aquele toque de cor na sua maquiagem. E o marrom é perfeito para o dia a dia. Uma ótima opção para variar o delineado preto. E aí, o que vocês acharam dessa linha de produtos para a sobrancelha da Kit Von D? Já conheciam a marca? Já experimentaram algum produto da Kit Von D? Conte aqui nos comentários. Vou mostrar para vocês os outros produtinhos que eu já testei da Kit Von D, que eu tenho aqui em casa. Esse batom rosa aqui, que é um rosa maravilhoso. Ele é um rosa mais escuro, sabe? Fica um efeito, assim, super lindo. Esse daqui, que é um batom vermelho aberto, maravilhoso. Um vermelho lindo, lindo, de verdade. E, gente, essa caneta, olha só a ponta fina dela. Caneta delineadora preta, assim. É uma das melhores que eu já experimentei, gente. Ela tem uma precisão e ela é fininha. Ela é maravilhosa para quem adora fazer um olho de gatinho bem fininho, bem perfeito. Sabe? Maravilhosa essa caneta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa novidade em maquiagens aqui no canal. Se você curtiu, deixa o seu joinha. E também, se ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho